2023 vai ser um ano bom? Só você vai poder decidir se vai ou não. Eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que Madame, e tô aqui pra falar com vocês sobre as nossas expectativas pro ano que vem. Não adianta a gente achar que se passar de branco, se passar com calcinha azul, verde, rosa, se passar de amarelo, se você passar agarrado com a sua família, se você der um beijo em alguém, que isso tudo vai fazer seu ano magnificamente mudar. Não. O que vai fazer seu ano mudar é você mesmo. É o quanto você vai trabalhar e o quanto você vai estar engajada nessa mudança. Esse ano foi um ano muito diferente pra mim. A minha filha casou, eu tô transicionando pro grisalho, isso aqui é um desafio, porque mexe com o amor próprio da gente, mexe com a autoestima, mexe demais porque você se olha sempre e você tá com o cabelo de duas cores e nunca fica legal. Então eu vou dando meus jeitos. Esse aqui eu prendi tudo aqui e botei esse tufinho aqui em cima que faz de conta que tá da mesma cor e vambora. É, eu teria, eu poderia me lamentar. Eu acho que não seria tão pouco provável que eu não tivesse o que lamentar. Tem, tem muita coisa pra lamentar. Mas eu tenho tanta coisa pra agradecer que eu não quero perder meu tempo lamentando. E eu vou dizer pra você, você quer um ano bom? Você quer um ano legal? Trabalhe. Não conte com a sorte. Não espere acontecer. Não ache que o outro vai olhar pra você e falar assim, nossa, ela merecia. Não espere piedade. Seja grato. Seja amoroso. Trabalhe duro. Trabalhe firme. E você vai ter um 2023 maravilhoso. Ou, assim, e se fosse uma história da Disney, ele seria maravilhoso, porque afinal de contas você fez tudo certo. Mas realmente a gente tem às vezes coisas que acontecem na vida da gente que são como meteoros. Você não sabe quando vai cair, mas depois que caiu você vê a merda, o estrago que foi. Então, se previna. 2023, que 2023 traga pra todos nós alegria. Que 2023 traga pra todos nós muito amor. Que a gente seja o agente desse amor. Que a gente entregue aos outros amor. E em algum momento ele volta pra gente. Eu espero que vocês me façam companhia ano que vem. E eu espero muito que vocês gostem do conteúdo, que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E que a gente cresça em 2023. Porque eu posso prometer que eu vou trabalhar um bocado. Até 2023. 2023.